vai se tornar maior ainda. Estão vindo para cá, estão se criando daqui, não é vindo de fora. Os produtores de uvas estão fazendo as suas indústrias aqui. E também nós temos, não é novidade, uma crescente produção de fruticultura. É verdade. Agora, por exemplo, é morango. Tem o festival do morango, que é famosíssimo. E de goiaba, e agora vai pocã, laranja, pêssego. Então, nós temos uma condição enorme, quer pela tecnologia e quer pela nossa altitude.